É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm Nas crianças A gente tem que arrumar um jeito de deixar pra eles um lugar melhor Para os nossos filhos e pros filhos de nossos filhos Pense bem Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilha mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta Chega o tempo de enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar Como prece de criança Deve então começar E a força da paz E a força da paz junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Enquanto a dor e a dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Para manter a fé Pra manter a fé Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm Para manter a fé Pra adição para o futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás O amor Se você começar com outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto lave o pranto do mundo Pra trazer perdão e dividir o pão Só o amor, tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor, tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor, tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Até inteira feliz Nunca vi isso Inteira feliz Até 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 inteira feliz Só o amor, tudo que já se fez Obrigado.